Olá Brasil, a santa paz do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe a todos abundantemente. Nos preparamos para o domingo próximo, vai ser o mais abençoado de todos que já tivemos. Saia de onde você estiver, de outro estado ou de outro país, não importa. Saia de longe, de perto, do interior de São Paulo, grande São Paulo, São Paulo e venha para a mega imposição de mãos, que vai começar às seis horas da manhã, às seis da manhã. E neste domingo vai ser especial. Se Deus quiser, eu estarei em jejum, nesse domingo, a partir das seis da manhã na imposição de mãos, e oito e meio, grande clamor. E haverá milagre, será da esperança, será do vencedor, da mudança total e completa. O cumprimento da promessa de Deus. Isso no Braz, oito e meia da manhã, a mega concentração de fé, com imposição a partir das seis horas da manhã. Por estar tocando na sua cabeça, e Deus vai estar operando maravilhas, como você tem visto aí nas imagens. O último domingo foi extraordinário. Tivemos a cura de leprosos, cancerosos, paralíticos, surdos, cegos, mudos. Em Santo Amar, a partir de doze horas, meio-dia, a imposição de mãos, e às quatorze horas, a mega concentração de fé. A extraordinária concentração de fé, a partir das quatorze horas. Então você vem estar conosco, vai ser maravilhoso o que Deus vai fazer. Nunca houve e nem haverá igual. Você verá a glória de Deus, o poder de Deus se manifestando. E eu quero trazer aqui uma palavra. Uma palavra muito interessante que está em Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 6. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque diz assim, Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o inico, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus é diferente de todos os seres. Normalmente, nós seres humanos queremos vingança, queremos que a pessoa pague pelo erro. Deus é rico em perdoar, bastando apenas que alguém se arrependa. Ou seja, deixe de praticar o mal, de fazer aquilo que vem fazendo. E esse Buscai o Senhor, enquanto se pode achar, sugere que nós estamos vivendo tempos de oportunidade, já há muitos séculos. Mas que vai chegar o momento em que esta oportunidade não existirá mais. Hoje você pode encontrar Deus através da oração, do arrependimento, do reconhecimento da grandeza de Deus, submetendo-se a Ele. Se você que vive nas drogas, no alcoolismo, na prostituição, na criminalidade, na corrupção, na hipocrisia, no engano, se você é aquela pessoa soberba que se apoia no seu diploma, na sua autoridade, se você se arrepende do mal e se volta para Deus, reconhece a pequenez e a insignificância do homem, a grandeza de Deus, Deus te alcança e concede o que deseja o seu coração e supra as suas necessidades. Então, buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai enquanto está perto. Olha só, Deus está aí bem do seu lado, no hospital. Você que me assiste aí no hospital, talvez preocupado demais, muito aflito, porque os diagnósticos, os exames não têm sido favoráveis. Têm assustado até mesmo os médicos, autoridades da área da saúde e da ciência, que detêm a ciência. Porque a ciência é de Deus, os médicos são de Deus, só que têm limites. E às vezes esbarra no limite e o próprio médico diz, não posso te ajudar mais. Quantos casos já vimos, inclusive na igreja, de pessoas que chegaram no limite dos recursos, a ciência já não pôde mais ajudá-los. E através da oração, ou seja, da fé, recuperaram a saúde, a vida e testemunharam. Você vê e daqui a pouco você vai estar ouvindo isso. Então, se você está no hospital agora, você invocar a Deus, o Deus vivo, não uma imagem de barro, de gerço, de ouro, de prato, de ferro, mas o Deus vivo. Ele vai tocar na sua vida. Invoca a Deus, Criador, Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Ele está perto. E essa é a oportunidade, você pode achá-lo a qualquer momento. E se você está em casa, é a mesma coisa. Ou no presídio. Ah, mas eu cometi crimes. Crimes, cometeu. Mas se você se arrepende, como fez aquele ladrão na cruz, se você se volta para Deus, se você firma um pacto, uma aliança com Deus, de não praticar mais o mal, Deus te alcança e muda a sua história e supra as suas necessidades. Pode ser no presídio, no local do trabalho, aonde você estiver. Você invoca e o Senhor te responde, o Senhor te atende. Então, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, deixa a perversidade, o caminho errado, a iniquidade, e muda os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor. O versículo 8 diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, e assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Olha a diferença, né? Dá uma olhada para a terra, e depois você olha para o céu. É infinito, não é verdade? E a diferença é extraordinária. É a diferença do que Deus pensa para o que nós pensamos. Eu, às vezes, eu esbarro no meu limite, e aí eu penso que não vou conseguir êxito, que não vou conseguir avançar, e aí eu entro em oração. Olha que interessante que é a revelação que Deus me deu. Quando estou lutando com as minhas próprias forças, com os meus próprios recursos, contando com a minha habilidade, com a minha capacidade, eu só consigo atingir os meus pensamentos, que são fraquíssimos, são limitados. Quando eu não vejo saída, eu penso o quê? Que não vou sair. Quando um elevador tranca comigo dentro, aí a minha cabeça já diz assim, se não tiver ninguém por perto, se o alarme aqui de emergência não funcionar, eu não vou sair mais daqui. Esse é o meu pensamento. Quando eu estou dentro de um avião, e o avião começa a ter turbulência, e a querer cair, bate num CD, numa nuvem carregada, olha o meu pensamento. Eu tenho que estar bem agora, porque o avião caindo eu vou morrer. Esse é o meu pensamento. Quando eu tenho uma dívida que é infinitamente maior que os meus recursos, que os meus ganhos, que as minhas rendas, o meu pensamento é que eu nunca vou pagar essa dívida. Quando alguém me aponta uma arma, o meu pensamento é assim, se ele disparar eu vou morrer. Esse é o pensamento seu, de qualquer homem, do médico, da autoridade política, do judiciário, da polícia, quando o bandido mira na polícia e vai disparar, o policial já pensa, vou morrer. Ou vice-versa. Então, o pensamento do homem é esse. Esse é o pensamento do homem. Quando vivemos uma vida limitada, não nos submetemos a Deus, nos apegamos a Deus, em oração, em jejum, em busca, nós vamos viver segundo o nosso pensamento. O que o meu pensamento me dá, aonde ele me leva é o que eu vou chegar. E ele me leva aonde? Ele me leva a lugar nenhum. O meu pensamento é de acordo com as circunstâncias, com o que está acontecendo à volta. O seu também. Os nossos pensamentos, os pensamentos do homem, são de acordo com o que está acontecendo, com as circunstâncias. Quando você põe no noticiário da televisão, e aí fala de morte, morte disso, morte daquilo, vulnerabilidade, falta de remédio, falta de recurso, o seu pensamento é o seguinte, a minha vida vai piorar. O pensamento é de acordo com as informações. O pensamento é do homem. Por isso que Deus não quer que venhamos viver de acordo com os nossos pensamentos. Qualquer pessoa que viver de acordo com os seus pensamentos, vai viver uma vida mesquinha, uma vida de derrotas, uma vida de angústias, de fracassos, de sofrimentos, sem qualidades, de tristezas, de lágrimas. Qualquer pessoa. É claro que tem gente que pensa um pouco mais alto que você, mas que também é mortal, é vulnerável. se você viver de acordo com o pensamento do homem, do Valdemiro, do apóstolo, do médico, ou da autoridade política, governador, prefeito, presidente, ministro, seja quem for, você só vai até onde a capacidade dessa criatura pode ir, aonde, a lugar nenhum. Não se pode viver de acordo com os seus próprios pensamentos. Aliás, por isso que a Bíblia diz em provérbios, que nós não podemos, provérbios 3, se eu não me engano, não te estriba no seu próprio entendimento. Não se apoiar naquilo que você pensa, que você sabe. Aí Deus diz assim, porque os meus pensamentos, versículo 8, olha que coisa linda, Isaías 55, 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, sem que primeiro seguem, reguem a terra, perdão, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que o come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Olha que coisa linda. Se eu pensar, ou se eu viver de acordo com o que eu penso, eu não vou prosperar, não vou vencer. É, eu não vou vencer. Mas se eu pensar de acordo com os pensamentos de Deus, com o que Deus pensa e quer de mim, aí eu vou superar todas as dificuldades. a diferença de tamanho, de grandeza, de poder, do homem para Deus, do pensamento do homem para o pensamento de Deus. O homem se desespera diante das pandemias, das pestes, catástrofes, enfim, de tudo que é tempestade. Quando os discípulos estavam lá no meio do mar, no barco, o barco começou a ser açoitado pelo vento, e a tempestade, eles ficaram desesperados. E Jesus, que vive em outro plano, tá, que pensa diferente, foi andando sobre as águas. Pode um negócio desse? Os discípulos dentro, olha só, veja como o pensamento de Deus é diferente do seu, do meu, do nosso. Os discípulos dentro de um barco, teoricamente, eram para se sentir seguros, se apavoraram por causa da tempestade, e Jesus aparece no meio daquela tempestade, e estava tão turva, que eles não reconheceram Jesus. Eles dormiam no peito de Jesus, até o cheiro de Jesus, eles já conheciam, era dia e noite com Jesus, que eles disseram, se separaram um pouquinho, o que acontece com alguém que se separa de Jesus, e a tempestade começou a açoitá-lo. É, açoitá-los, bater contra o barco, e Jesus aparece andando no meio daquela tempestade, andando, e sobre as águas, sobre as águas. Pode. Na maior segurança, ao pensamento de Jesus, quando eu quiser, eu mando parar e parar, e foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, Jesus mandou parar e parou tudo. Né? Ainda socorreu o Pedro, que ia afundando. Então, como é que eu posso viver de acordo com o meu pensamento? Ah, eu penso que não tem jeito para mim. Ah, então, esquece meu pensamento. Eu vou pensar como Deus. Deus pensa que tem, e pode, e faz, e promete. Então, tem jeito para mim. Tudo que eu planejar, projetar, tem jeito para mim, porque Deus prometeu. Esse é o pensamento de Deus. Ainda tem coisa boa por vir aqui, essa palavra é maravilhosa, extraordinária. Né? Olha só. Coisa linda. Vamos ver o versículo 12 agora. Olha o versículo 12 que diz, Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Olha. Pensou? De repente, está aí pensando, ah, eu vou perder meu marido, minha esposa, vou perder minha esposa, meu filho, minha filha. Eu vou perder meu filho para as drogas, para o crime. Não, esse é o seu pensamento. O pensamento de Deus é diferente. Esquece o seu, busca Deus, como, começa assim, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Busca Deus, se humilha diante de Deus, venha para Ele, esquece o negócio de religião. A saída é buscar Deus. Tá? Isso é pegar a Ele. Olha o versículo 12, Saireis com alegria se você está triste agora, aflito, preocupado, a sua saída vai ser assim, eu saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros romperão em cânticos diante de vós e todas as árvores do campo baterão palmas. Olha, isso é uma figura de linguagem, você já saiu de casa e tudo que você olhar parecia que estava errado, feio, murcho, enfim, a insatisfação no peito, na alma. E já teve dia que você saiu que tudo estava maravilhoso, você saiu admirando as plantas, parecia que as árvores falavam com você e batia palma para você. Por quê? Porque você estava firmado no pensamento de Deus, na promessa de Deus, na palavra de Deus. Nós temos que parar com esse negócio de, isso aí é para mim, para você. Eu também, às vezes, eu me esqueço de pensar, segundo o pensamento de Deus, começo a arrancar meus cabelos, aí eu caio em mim. Peraí, não, o senhor falou que pode, o senhor falou que eu posso, que tem saída. Então saireis com alegria e em paz sereis guiados e os montes volteiros, as montanhas, romperão em cântico, você vai achar que os montes estão cantando, estão louvando, né, diante de vós e todas as árvores do campo baterão palma. Agora, olha o versículo 13, olha que coisa maravilhosa, o versículo 13, e presta atenção, olha só, em lugar do espinheiro, crescerá a aia ou se preste, em lugar da sarsa crescerá a murta, e será isto glória para o senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Eu não entendi isso aí, após, até agora eu estava entendendo. o que que é, o que que é a aia? Aia e murta são duas plantas distintas, que tem os mesmos recursos, na verdade, a aia tem mais ainda, são as plantas mais completas do planeta. Tem antibiótico, por exemplo, a aia, ela combate sinusite, infecção nos rins, no útero, no ovário, é, ela combate todo tipo de doença de infecção, é a planta mais completa, e ela é comum na Europa, em toda a Europa e Estados Unidos, a aia, se peste, comum na Europa e nos Estados Unidos, é a planta mais completa que existe e depois vem a murta, que tem também quase os mesmos recursos e que é encontrada no sul da Índia, no sul da Índia, lá na Índia, dificilmente, como tem uma população é, incrivelmente grande, mais de um bilhão, 300 milhões, é, usa-se muito a murta. lá no meio do mato, a farmácia deles é, no sul da Índia, a farmácia vai lá na, a murta ela é um pouquinho menor, ela chega a crescer 5, 6 metros de altura. Agora, a aia é uma planta linda, você pode digitar aí na internet, digita aí, aí você, que planta é a aia, aí vai aparecer aquela planta gigantesca, pode atingir 10, 15 metros, uma copa da forma uma coroa, é gigante, é linda, e uma planta dessa dá para tratar a saúde de milhares de pessoas, só uma dessas, ela é protegida, inclusive, é, é riqui, são riquíssimas, a aia e a aia e a morta, ou cipreste. Agora, você vê o que Deus faz, no lugar dos pinheiros, é, o que que o espinheiro produz? Espinheiro produz espinhos, é nocivo a nossa vida, a nossa saúde, no campo, coisa ruim é cultivar onde tem espinheiro, não é verdade? Porque mesmo que você, se você ara a terra, os espinhos, ela fica lá no meio, e normalmente a terra que produz espinheiro é ruim, quer dizer, até numa terra infértil, numa terra ruim, Deus promete fazer nascer a aia e a morta, ou seja, solução, essas plantas representam lá em seus países, no país da Europa, no caso da, do aia, que é, da aia, que tem na Europa e nos Estados Unidos, essa planta, ela, ela representa a solução, socorro para os menos favorecidos, que não tem dinheiro para o cara se tratando de médicos, e a morta lá no sul da Índia, a população mais pobre ainda, uma das mais pobres do mundo, do planeta, tem essa planta, então como é que Deus providencia? E naquela ocasião, naquela época, Deus promete, no lugar do espinheiro, no lugar do espinheiro, geralmente não dá nada não, espinheiro e sapé, sapé é um tipo de espinheiro, o sapé é um tipo de espinho, é, aonde dá sapé e espinheiro, geralmente não dá mais nada não, mas Deus promete até ali naquela terra fazer nascer a aia e a morta, o remédio natural, a planta natural, Deus, isso é figura de linguagem, Deus prometendo nos socorrer quando não vemos mais ou não vemos mais a saída, talvez você esteja vivendo isso agora, você olha e não vê a solução, não vê a saída, no lugar do espinheiro eu coloco para você a aia e a morta, ou seja, aonde, no lugar do problema, que o espinheiro é o problema, eu coloco a solução, é isso que Deus está dizendo, que coisa linda, pesquisa sobre essas plantas, morta e aia, aia e morta, você vê que coisa, os médicos ficam doidos, os infectologistas, enfim, porque imagina se nós tivéssemos aqui no Brasil isso, mas nós temos derivados porque vende lá, são importados, né, mas lá não, lá é fartura, lá faz-se o chá, lá o sujeito dá uma diarreia, uma infecção, ele pega umas cinco folhas, ferve, bebe, acabou, é batata, que coisa maravilhosa, nós temos aqui o angico vermelho, a quina, é, o arcançul, nós temos algumas coisas, né, a canela, temos algumas coisas, essa canela de pó que você também não é, a gente acha na mata também, mas, o exemplo que Deus dá no lugar do espinheiro colocar a aia morta, é extraordinário, porque figuradamente está dizendo, no lugar do problema eu vou botar a solução, olha que coisa linda, olha como Deus fala conosco, como Deus é bom para conosco, então domingo vai ser especial, vai ser em cima desta palavra, desta promessa, e Deus vai fazer milagres extraordinários, amém? Você entendeu? Se você quer ajudar o programa, a obra, sustentá-la, você deve dizer para Deus, eis-me aqui, e tomar posse da palavra Deus proverá, que está no carnezinho, você vai ajudar simbolicamente com 50 reais todos os meses, apenas 50 reais, menos de 5% do salário mínimo, diretamente em uma das contas da Igreja Mundial do Poder de Deus, honra o ministério, a obra, está bom? Pega um copo com água agora, Pai querido, bendito é o nome do Senhor para sempre, nós te glorificamos, te adoramos, te honramos, pedimos a misericórdia do Senhor, do Deus infinito, Pai abra as janelas dos céus, e derrama a bênção sem medidas, faz milagres, faz o que homens não podem fazer, curando, libertando, prosperando, fazendo viver o teu povo, consagra esta água e quem beber receba vida, Pai, pelo teu poder, prospera o comerciante, o empresário, o profissional liberal, o empreendedor, a dona de casa, o operário, prospera essa criatura aposentada, pensionista, abençoa o nosso país, o nosso presidente da república, seus ministros, o ministro doutor André, seja com ele, Pai, esse momento difícil de perseguição, esse momento em que homens arrogantes e sem responsabilidade e que se associam ao crime tentam atrapalhar a vida dele, abençoa esta nação, proteja o presidente, sua esposa, a digníssima esposa, seus filhos, dando saúde, paz, que o Espírito Santo possa confortá-lo e abra o entendimento, os olhos da nação, do teu povo, por favor, que o teu Espírito Santo possa revelar ao teu povo o caminho verdadeiro, seus caminhos são diferentes dos caminhos dos homens, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bêbora da água abençoada, graças a Deus, Deus abençoe, voltamos a qualquer momento.